Antes da saída de Pato Branco, uma paradinha para a foto que marca o momento que pode entrar para a história. Depois, segue viagem, afinal a estrada é longa. Foram 12 horas intermináveis dentro do ônibus para poder acompanhar o time. Enfim, os torcedores chegam na cidade da grande final da Liga Nacional de Futsal 2019, Sorocaba, São Paulo. Os torcedores se unem. Foram quatro ônibus e uma van de Pato Branco, além de carros particulares que estiveram na Arena Sorocaba. Este, o momento da chegada do ônibus do time. A galera já estava pronta para dar aquela recepção. Dentro do ginásio, a torcida também deu show. A Arena Sorocaba, com capacidade para 4.200 torcedores, esteve lotada. Mas, como em quadra só dava Pato, a torcida da casa foi se calando. E a torcida do Pato, no ginásio, foi se destacando. Em Pato Branco, um torcedor especial, Frei Policarpo, ele assistia pela TV e ouvia pela rádio Serenauta a partida durante a confraternização de final de ano da Rede Serenauta. Ao final, taça de bicampeão para o Pato e festa da torcida na Arena. Valeu a pena a viagem. É bicampeão nacional. Esse time joga com gara e tem amor à camisa. O sofrimento que foi para conseguir a vaga, para a gente entrar na liga, e hoje ver que em três ligas a gente é bicampeão, isso é inacreditável. Eu acho que não aconteceu, não sei se vai acontecer ainda, um time conseguir tão perto do Pato, tudo que o Pato conquistou. É fantástico isso para nós. Até eu estava brincando, falei assim, nem precisa construir mais arena lá em Pato Branco, porque nós já temos uma aqui em Sorocaba. Tomamos conta aqui. Em Pato Branco também teve carreata assim que o jogo terminou. Os torcedores foram para as ruas com as cores do clube para comemorar o título. Parabéns, Pato bicampeão.